Tô correndo muito da gunfight, ele escorre muito pela foda O cor tá comendo Vai lá rapaziada, PKD Mafia, cês tá ligado né mano Rapaziada, desculpa o barulhado aí, tá ligado? Acho que a gente tá na mó zoeira aqui mano É um videozinho rápido aqui pra vocês aqui, beleza? Eu joguei uma gameplay aleatória aqui mano Peguei a PC Keeper aqui, tá ligado? A classe é carregadores híbridos, alta cadência e coroia mano, beleza? Quem quiser copiar fica a vontade aí Mas pode que gostem do vídeo, tá ligado? Queria pedir também pra vocês o apoio pros amigos do canal aí mano É o Newton 1645, tá ligado? E o Klerby mano, moleque é da hora aí Joga pra caramba, dá uma olhada no canal lá que cês vão gostar, beleza? Sem mais delongas, vamos pro vídeo Compartilha o vídeo com seus amigos aí, beleza? É... Deixa o like aí pra poder ajudar o canal Deixa o vídeo também, comentem aí mano O que vocês querem ver aqui no canal aqui, beleza mano? É... Se o vídeo tá agradando, comentem aí também Se vocês querem mais vídeo, meu oi falando com vocês, tá ligado? Que nem o último vídeo que eu fiz aí, primeiro vídeo de 2020 Mas é dessa forma aí mano, só vamo rapaz, só vamo Fiquem com o vídeo, valeu! Valeu! Vou jogar de pesquipa, tá? Deixa eu ver que nada que vai dar, que mata aquele pesquipa agora Fala comigo rapaz, sai de boas Mata, mata, mata em equipe Beleza, mata Tá suído de nada Ainda de ter piedade Não entendi O Batman é do clã do... 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 Lichavosos Do... 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 tá louco todo mundo em cima de mim né estamos perdendo a luta tá aqui no cantinho aqui ó as costas, as costas ah mas eu que não vou por ali tá doido vale o camperano pra cacete se fodejo ah mano é esse cara como é que ele morreu caramba bola olhando levou misé os cara corre da gunfight pacote de ajuda inimigo a caminho aliás ah vai pelo amor de deus os inimigos tem suporte de mantis a caminho correndo muito da gunfight o score tá comendo vem inimigo vem inimigo o inimigo abatiu hehehe me mata não porra vou estricar em cima de vocês olha o cara não morre me mata não que eu vou estricar em cima de vocês alguma coisa eu vou pegar aqui voce 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 eu estou de helicóptero boa elson boa Cura viagem. Porra, o cara não cura, porra é isso. Ela foi também. Se é um vai ser else. Tá aqui pra trás, tem dois aqui nas costas. Na frente, a skipper é muito boa, você é louco. Olha o cara aí, mano. A loja tá aberta. Estão todos pelo meio, parece, tá louco. Vante inimigo circulando. Ixi, botaram o vent. Estamos atrás. Helicóptero de Franco, atiradores aguardando ordens. Crash aguardando ordens em vivo sobre o urso. Olha de mim, velho. Olha de mim. Segura aí. Manda ataque relâmpago mesmo. Chuva, seu otário, chuva. Chuva. Estão atrás, chuva. Estão atrás. Estão atrás. Estão atrás. Estão atrás. Que basta, morrer nas costas. Alá, na minha vó. já era tá louco é rapaz já deixa o like estamos juntos valeu